É isso aí meus amigos, então o complemento da live que eu fiz aqui no modo carreira na Áustria A exemplo do que eu fiz, que aconteceu lá no modo Maitim, que eu fiz aqui Uma live no modo Maitim na quarta temporada e simplesmente depois da volta 24 ela caiu E lá no modo Maitim foi exatamente a mesma coisa Aqui caiu na volta 24, lá no modo Maitim também na volta 24 E fazendo um breve resumo, olha só o castigo Eu lá prejudiquei o Hamilton, trancando a porta dele E aí ele equipei pro box pra trocar a asa dianteira A diferença a frente é dele, oito, sete segundos Quisei na caixa de vida, mas aí o Hamilton colado pra trocar a asa dianteira Já trocou e agora o Hamilton tá brigando aí pra conseguir pontuar E... Ele tá ali pertinho no Stroll E... De abandono mesmo, é... Abandono no Bottas, o Bottas abandonou a corrida muito estourado Fui superado facilmente pelo álbum, ou seja, tudo que eu fiz aí no começo da corrida não valeu de nada Que não teria como segurar o álbum O álbum inclusive tirou metade aí, tá tirando vantagem do restato Se o começo da corrida do álbum não tivesse sido tão longe Se o começo de corrida do álbum não tivesse sido tão longe Dava tempo do álbum sonhar com a vitória Com o abandono do Bottas O Pérez se encontra na sexta posição aqui pra gente dar esse ponto É ótimo Eu aqui mais uma vez garantindo o código E o Sérgio Pérez ali E o Sérgio Pérez ali É... Na sexta posição Tá de pneu duro para o cedo Pode sofrer com a pressão do Kim Yacht Então já tá ali apoladinho no Stroll Enquanto isso o álbum vai tirando cada vez mais diferença do... 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 tirando os incidentes com o morrego e a ultrapassagem do alto, que inclusive acaba de marcar a melhor volta da corrida pra mim foi uma corrida tranquila né e melhor ainda que eu vou ali conseguir aumentar a vantagem do campeonato o coletec está fora da zona de pontuação não vou conseguir ele marcar mas aqui é um bom ponto de vencer de código e que esteve se tentando fazer uma graça na ultima volta a finalidade estava em quarto e quinto antes do abandono do Bottas não vai dar tempo do Negrito pegar o rompão o destaque já trouxe, já vi essa corrida a gente já teve um ponto mais do que eu vi chegar perto consegui ali matar minha corrida na largada e aí está, terceira posição está de bom tamanho e o Sérgio Pérez foi eleito piloto do dia saiu de décimo terceiro, chegou em sexto o Sérgio Pérez está preparado para receber os pilotos da Red Bull que vão comemorar a sua merecida vitória hoje o que você acha que deu uma vantagem a ele na compreensão hoje? acho que a consistência foi fundamental hoje uma coisa é ser rápido, outra é ser rápido volta após volta após volta quem consegue fazer isso aproveita os erros dos outros sem cometer muitos erros próprios essa abordagem faz a gente ir longe na vista aí vem os vencedores de hoje a equipe da Red Bull fez um trabalho fenomenal recentemente é claro ver que a equipe trabalhou duro e eles devem se orgulhar da vitória que garantiram hoje a grande vitória a grande vitória o Verstappen dobradinha da Red Bull e eu ali de intruso na terceira posição então vamos aqui aos pontos do passe do pódio não vou subir para esse novo nível 1 tão cedo vamos ver qual foi o impacto desse resultado na classificação dos pilotos mestre dos ajustes aumenta sua liderança no campeonato depois de uma corrida incrível quem foi o melhor piloto do dia para você Anto de Deus? não dá para achar defeito em nada que o Sérgio Pérez fez hoje na pista ele pilotou sem erros fica fácil votar nele vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores a Red Bull se distancia mais ainda na tabela foi um fim de semana refleto de emoções na Fórmula 1 que venha o próximo é isso ai meus amigos então dobradinha da Red Bull Verstappen vencendo a corrida fala Verstappen segundo depois o Albon eu, Nick De Vries, Ricardo o Pérez, o Kvyat, o Ocon Hamilton e o Strong aí completando a zona de pontuação no campeonato eu tenho 182 pontos Verstappen 161 aí Leclerc, Albon, Gasly Ricardo, Kvyat, Stroll Sérgio Pérez aí Bottas, Nick De Vries George Russell aliás, George Russell e Ocon com 26 pontos obviamente o George Russell na frente por conta da vitória lá na Austrália Aitken, Hamilton, Carlos Sainz e aí Matsushita, Giovinazzi Latifi e Magnussen zerados aqui nas equipes Red Bull liderando Racing Point a gente aqui da Racing Point na segunda posição depois Mercedes Alfa Tauri com 165 pontos cada uma Ferrari McLaren a Renault aí sim a Haas Alfa Romeo e a Williams que é zerada então vamos lá avançar ver aí como é que está a rivalidade correndo então ver se deu para vencer essa rivalidade ver nível de fome e ver se a melhoria que eu pedi para o carro vai ser instalada lá em Silverstone voltamos amigos depois aí de mais um podio na temporada abrindo mais um pouquinho ali no placar da nossa rivalidade pô no campeonato na liderança do campeonato venci a rivalidade contra o Hamilton e ganhei aí mais nível de fama e agora então vamos a Silverstone corrida de casa da Racing Ponte literalmente em casa né porque a fábrica da Racing Ponte literalmente fica do lado do autódromo e agora é a minha centésima corrida no modo carreira né já passei por isso no modo My Team o fato de ser a minha centésima corrida e agora vai ser a minha centésima corrida no modo My Team vamos renovar aqui o contrato com a Racing Ponte né tem que renovar vamos botar aqui o risco médio vamos ver vocês vão aceitar a minha proposta beleza aceitar a minha proposta não tem mais nada para comprar e aí beleza estou de contrato renovado com a Racing Ponte até o final da temporada a melhoria que eu pedi foi instalada já estamos ali pertinho da Red Bull em termos de desempenho ignorei ali o evento com o carro clássico evento esse que eu já fiz no modo My Team e chegamos aqui então com a Silverstone Inglaterra nada mudou em termos de desempenho mas de qualquer forma somos a terceira força agora do GRID minha centésima corrida aqui no modo carreira então é isso pessoal se vocês gostaram aí do vídeo deixa o like aí embaixo se inscreve no canal compartilha com os amigos e me segue aí nas redes sociais como sempre está tudo aí na descrição muito obrigado pelo acesso e até o próximo vídeo tchau 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 tchau